Fala, galera! Eu sou o Koja e estou trazendo as notícias do dia. Lançamentos da semana. Melhores jogos de luta desta geração. Avengers, novo trailer, sugere grind no game. Call of Duty 3, campanha remasterizado a caminho. Sequência de Horizon Zero Dawn é praticamente certa. Anúncios da E3 devem se espalhar nos próximos meses. Facebook lança aplicativo para stream de games. Spoilers de Shadowlands na Torgash aqui no Koja Game. Fala, seus lindos! Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Vamos começar com as notícias. A IGN Brasil traz os lançamentos da semana para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Então, dia 23 de abril nós vamos ter o Azur Strike Gunvolve, Strike Pack Playstation 4. O MotoGP 20, PC, Playstation 4, Xbox One, Switch e Stadia. Picross S4 também do Switch. No dia 24 de abril nós temos Naruto, Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Road to Boruto Switch. Predator Hunting Grounds, Playstation 4 PC. O pessoal estava aguardando esse game. Trials of Mana no Switch, Playstation 4 PC. E o X-Conk, Mad Squad no PC. Um game também bem aguardado. De algum desses games você quer jogar? Deixe um comentário aqui para a gente conversar sobre isso. A IGN Brasil também trouxe a matéria. Mortal Kombat Tekken, os 10 melhores jogos de luta desta geração. Então, é uma matéria interessante, mas para quem gosta de jogos de luta. Eles começam aqui falando sobre Tekken de 2015. Tekken 7, 2015. Injustice 2, também jogaço. Dragon Ball Z Fighters. Dragon Ball Fighter Z, 2018. Super Smash Bros. Ultimate. Ganhou o jogo do ano, hein? Esse game. Soul Calibur 7, 2018. Mortal Kombat 11, 2019. Samurai Shodom, 2019. Power Rangers Battle for the Grid. Que é um jogo também fantástico. Muito legal. Street Fighter V, Champion Edition. E Granblue Fantasy Versus. Esse é o único jogo que eu não conheço, não sei se é bom, mas tem jogos fantásticos aqui. Eu, particularmente, gosto muito Soul Calibur. Jogo, não trago aqui no canal, porque, velho, eu sou muito ruim no joguinho de luta. Mas, de qualquer maneira, quem acompanhou a série que eu fiz do Super Smash Bros. Ultimate se rachou demais. São jogos de luta, eu queria saber sua opinião. Qual desses jogos você acha que é o melhor? A Adrenaline Wall traz a matéria. Trailer de Marvel's Avengers sugere que o game terá muitos recursos de criação. Então, a Square Enix soltou esse novo trailer aqui, que, a princípio, o trailer, ele não tem muitas mudanças. É em um determinado momento que você consegue ver coisas, por exemplo, como essa tela aqui, que, aqui do lado esquerdo, você tem quatro engrenagens para colocar itens diferenciados. Você vê que você tem cores verde, roxo e azul, a princípio, que são as cores tradicionais, né, do normal, superior e épico, ou normal, melhorado e muito mais melhorado, como é utilizado no World of Warcraft, você costuma jogar, também como é utilizado no Borderlands, dentre outros jogos. Então, o trailer aqui, ele mostra um pouco do que esses itens podem fazer e que, provavelmente, você vai ter grind dentro do jogo para fazer com que você resgate esses itens e melhore os seus personagens. Obviamente que esse tipo de conduta é para você aumentar o tempo de exposição do jogador dentro do jogo, obrigando ele a ficar mais tempo e jogando mais, e com isso, é claro, colocando itens que podem ser comprados dentro do jogo. Aqui no final, quem fez a matéria foi a Ana Luíza Pedroso, ela até fala sobre isso, sobre a estratégia, que é muito interessante. Essa estratégia fazer com que os jogadores passem mais tempo no jogo e comecem a investir dinheiro real nele. Já é usada por diversos títulos, alguns games de sucesso, como Call of Duty, NBA 2K e FIFA. O NBA 2K, ele é um título bom, mas a 2K, a empresa que faz o game, ela ficou meio queimada no cenário de tanto que ela estava insistindo que as pessoas comprassem o game. Aqui, a princípio, parece que esses itens de grind também vão fazer com que você, olha aí, mostrando agora na tela, com que você possa mudar a aparência do seu personagem, trazendo novas coisas para o seu personagem, como mostra aqui na imagem vários tipos de roupa do Homem de Ferro. Eu ainda não gosto muito do gráfico desse jogo, acho que o gráfico meio tosco no sentido mais literal da palavra, que ele é meio inacabado, mas de qualquer maneira, se a jogabilidade for divertida e o gameplay, a jogabilidade e o gameplay forem divertidos, está valendo. A Brasil Gamer, a Eurogame, PT traz a matéria. Rumor, Call of Duty, Modern Warfare 3, campanha remasterizada a caminho. Gente, eu li a matéria, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. A Activision, ela precisa urgentemente aprender a dar nome para os seus jogos, porque todos se chamam Call of Duty, Modern Warfare. 1, 2, 3, 4, 5, 10. A matéria é interessante, ela é rápida de ler. Eles falam que parece que ela já está pronta desde o dia 31 de março de 2020. Todos os jogos, tanto esse Modern Warfare 2, quanto Modern Warfare 3, que é o rumor, e parece que tem uma parceria com a PS Store, ou a PlayStation Store, para que esses jogos sejam lançados primeiramente na plataforma do PlayStation 4. De qualquer maneira, dá uma lidinha aí. Realmente, me confundiu eles ficarem. Modern Warfare 2, mas Modern Warfare 3, campanha, não sei o quê. Mas a notícia é que o Call of Duty Modern Warfare 3, a campanha remasterizada, deve sair em breve. Hoje em dia, a gente está vivendo aí uma febre de jogos remasterizados, que estão vendendo muito bem. Por que a Activision não iria usar e abusar disso também? A Brasil Gamer, a Eurogame, PT, também trouxe a matéria. A Guerrilha Games contrata animador de criaturas para a sequela de Horizon Zero Dawn. Está em português de Portugal, é óbvio. Sequela é sequência, não é uma pessoa que tem algum problema, um sequelado, como a gente usa esse tipo de informação. Mas vamos ao que interessa. Mas, segundo o site da Guerrilha Games, eles estão contratando um Lead Creature Animator, que é um cara que vai ser responsável em fazer as animações das criaturas para que elas fiquem mais animalescas ou possam parecer o mais naturais com os animais possíveis. A gente sabe que o Horizon Zero Dawn, os animais do game, na sua maioria, são mecanoides ou mecânicos que têm formas animais. Então você tem lá os dinossauros, as criaturas fantásticas que são criadas, os cavalos, que eles chamam de galope, e a pessoa vai ser responsável a isso. O que a matéria sugere aqui é que, em virtude disso, dessa contratação de um novo Lead Creature Animator, o Horizon Zero Dawn vai ter uma sequência. Não foi dito nada sobre a Guerrilha Games. A Guerrilha Games não se pronunciou sobre isso, que realmente vai ter uma sequência, mas faz muito sentido. E aí, você gostaria de jogar um game, uma sequência, um Horizon Zero Dawn 2? Deixa o comentário aqui para a gente conversar sobre isso. A The Enemy traz a matéria. Anúncios da I3 2020 devem se espelhar nos próximos meses, diz analista. Vários dos anúncios planejados para o evento saíram daquele espaço no calendário, diz Daniel Ahmed. Daniel Ahmed é muito conhecido na comunidade, ele é um analista que faz algumas previsões e dá algumas informações, e no Twitter dele ele disse isso. É óbvio, você não precisa ser um analista de renome, você não precisa ser uma pessoa extremamente focada nisso para imaginar que tudo o que ia acontecer na I3 vai ser espalhada ao longo do ano. Mas é interessante ele trazer isso à tona, porque se você pensou, ou se você já tinha tido esse clarão de luz, as pessoas não divulgaram e ele fez essa divulgação. Não é nada surpreendente. O que ele deixa claro aqui, até que o PlayStation e o Xbox One, eles devem ser anunciados até antes do que era previsto na E3, que provavelmente eles seriam anunciados lá, e que ao longo do ano vão ter vários pequenos anúncios trazendo todo o conteúdo que teria na E3, não somente da Sony e do Xbox, mas de toda a companhia, as empresas de game. Tudo isso deve trazer novidades aqui para a gente. De qualquer maneira, não é nenhuma novidade, mas é algo que faz a gente pensar. Se você não tinha parado para pensar nisso, legal do Daniel ter soltado isso no Twitter e a D&M estar trazendo aqui para a gente. A D&M também trouxe a matéria. Facebook lança aplicativo dedicado para streaming de jogos. Então é um aplicativo que vai funcionar pelos celulares. Ele vai chegar primeiramente no Android, com a versão iOS, e depois vai vir na Apple. Parece que na Apple eles só estão esperando, aguardando a aprovação da própria empresa para liberar o aplicativo. Esse aplicativo era para ser lançado mais para o meio do ano, mas em virtude do que está acontecendo hoje em dia, o Facebook achou melhor adiantar isso. Sábio e bem estratégico. Facebook, todo mundo conhece e sabe que não é uma das melhores plataformas tanto para a stream quanto para você assistir. As pessoas ainda preferem YouTube e Twitch, sendo que ainda hoje ela é considerada a terceira maior plataforma de games do mundo. Segundo o próprio Facebook, há 700 milhões de usuários dos seus 2.5 bilhões de usuários que gostam de games. Por último, e não menos importante, aqui tem um spoiler, mas eu não vou entrar nele. O Allred traz Shadowlands, as almas que são torturadas na Torghest. É uma matéria muito interessante, eu não vou passar dessa quebra de página, até para não dar spoiler para vocês verem. Mas o mais interessante, eles falam de algumas almas que nós vamos encontrar na Torghest, algumas almas conhecidas, e eles dataminaram algumas outras almas que vão surpreender vocês e eles fazem algumas bullshitagens sobre possíveis pessoas que hoje estão vivas dentro do jogo que em Shadowlands não vão estar. Eu não vou entrar nos detalhes, realmente tem bastante spoiler aí, tem gente que vai ficar realmente bem chateado quanto a isso. De qualquer maneira, vale a pena você ler se você gosta de spoiler, se você não gosta de spoilers, não veja. E vamos aqui, eu quero saber a sua opinião, o que você achou, você curtiu, não curtiu. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião, ela é importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado, a partir das 5 horas da tarde, na twitch.tv barra cojagamer. Aos sábados tem sorteio, quem ganha escolhe o prêmio, dentre eles 30 dias de exit lag, que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar o ping buster por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal tem um botão membro. Clica no botão, veja os benefícios, não esquece de apoiar, se você puder, eu ficaria externamente grato por você patrocinar efetivamente o canal. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso, e eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!